O META REPORTE Eu vou deixar linkado igual eu falei Vocês entrarem é um report mais de torneios locais Store Metagame Report Porque obviamente não está tendo torneios oficiais Porém existem algumas lojas que estão tomando as devidas seguranças Aqui no CG e estão ainda tendo torneios locais Fora alguns torneios online que também estão tendo Eu não sei se a Road levou em conta esses torneios Está tendo eventualmente o Origami CS E uma conta no Twitter de um japonês que eu sigo Eventualmente faz report, mas enfim Provavelmente para chamar a atenção do vídeo Eu vou colocar essa pie chart na thumbnail Junto com o Dragma e essas coisas Porque está entrando num hype muito ferrado E cara, é o que vocês estão vendo aí O Metagame está um pouco indefinido ainda Ele entrou de novo naquela questão Aconteceu a lista Teve lançamentos novos A princípio Eu vou colocar aí na tela para vocês A princípio No report anterior Do mês passado Logo após a lista O Orkust ainda continuava Os mesmos decks continuavam Tipo O meta ele continuou Exatamente igual Porém agora com As alterações que teve O lançamento de Rise of the Duelist O pessoal aqui Começou a observar o Metagame em TCG E levou Secret Slayers também Um pouco mais a sério E cara, é isso aí que vocês estão vendo O Dragma Ele está sendo mais usado Porém É aquele negócio Está cedo Para a gente falar alguma coisa Eu tenho deck Eu montei Eu peguei a Engine de Dragma E é uma Engine forte É uma Engine que é forte Tem seus defeitos Mas o turno 1 dela é meio É muito gratuito A vantagem que ela faz E o que ela alcança É muito forte Com uma carta você chega na Winda Com o Flor Delis Com proteção de Grave É bastante coisa Que a Engine alcança E podem esperar Que eu vou fazer um profile Se você está acompanhando o vídeo Está acompanhando o canal Essa informação aqui Você vai receber já de antemão Eu estou testando o Zoo Dragma E cara, está tendo uma sinergia Absurdamente Incrivelmente boa Porque tem um Dragma lá Que quando ele é pupado Ele traz o deck Então aí você já pode imaginar Mas enfim Eu estou fugindo do assunto do vídeo O Orkust Ele caiu do trono dele Que ele estava sendo Até o formato anterior O mais usado E até o início desse formato Ele continua sendo o mais usado Onde a galera Abriu mão De abrir com mascarena Para abrir com o dragão Simples assim Agora ao invés de você Desde aquela época Até agora A coisa mais standard No Orkust É essa Você ao invés De abrir Com O... A mascarena Você faz o Anaconda Então você tem Todo o seu follow up De Orkust Toda a interação De Jim Gears Mais o Dragun No lugar da mascarena O que convenhamos É extremamente melhor Você tem que rodar Três bricks A mais no seu deck Porém É extremamente Mais recompensador E ganha mais jogos Com mais facilidade Essa interação Dragun Invoked Se você não viu ainda É... Eu fiz um vídeo Mostrando um combo O combo básico Do deck E ele vai Tá indo card Aí em cima E cara Eu não tenho muito o que falar A engine de invoked Joga sozinha E o conceito do deck É Joguei de invoked Fiz o meu mekaba Estabeleci a engine de invoked Fiz o mekaba Com o follow up E de Aleister Vou jogar de dragun Agora Então Não tem muito segredo As duas engines Se completam muito bem E eu forço E eu tipo Eu me atrevo a dizer Que é a melhor combinação De dragma Porque O invoked Ele conserta Um dos problemas Que eu acho que o dragma tem Que o dragma Ele constrói um campo muito bom Mas ele não consegue voltar Pro jogo com facilidade Porque ele fica muito dependente De top deck Mas é Os dois decks Se completam de uma maneira Muito forte Em seguida A gente tem o Admancipator Pra lista do Admancipator Eu peguei uma lista De um Do Vietnã Das Filipinas Eu não lembro de qual Mas vai estar aí na tela Pra vocês É uma lista que ganhou Um torneio E eu vou Estar passando Algumas listas Pra vocês E discutindo um pouco Sobre o Admancipator A rota que o Admancipator Tá tomando aqui É uma rota Extremamente diferente Da de vocês Porque Aí como o Maxen Não existe A galera pode Combar Sem medo nenhum Que você O seu objetivo Com um deck de combo Explosivo desse É passar por cima De toda a interação Que o oponente vai ter No seu turno Estabelecer o seu campo E dar um FTK no oponente Basicamente Até rimou né Pra ver como que é Bonita a coisa Aqui é uma rota Extremamente mais É combo Mas é um combo Controle O pessoal que roda Uma lineup De handtrap maior Porque obviamente Você levar Maxen Em qualquer deck de combo Você é obrigado A passar Você tem dois caminhos Ou você Monta o seu campo E reza pra ele Tipo Bricar de algum jeito Ou os draws Da Maxen Atrapalharem a engine Do deck dele Porque isso pode acontecer É A Maxen Ela é uma carta absurda Ela ganha jogos Sim pra você Porém Se o deck de combo O combo dele Passa E você dá muita draw Pro oponente As vezes sim Pode ser uma coisa ruim Por incrível que pareça Dar tipo Por exemplo 20 draws pro oponente Pode ser uma coisa ruim Porque Ele pode comprar cartas Que sejam essenciais Pro combo dele Ou que ele queira ter no deck E isso pode acontecer Vários decks Inclusive Deixam de usar Maxen Aqui no SG Por conta disso Porém Ela é uma engine Atrapalhada tão impactante E a resposta natural Que a gente tem É que por exemplo O oponente deu Maxen A resposta natural Que a gente tem É passar o turno Porém Porém Acontece-se muito De decks de combo Que jogarem em cima Da Maxen Porque É um tiro no escuro É você depender Da sorte Isso Se O seu oponente Ele realmente É um deck Que tipo Consegue Que tem muita Power card Sei lá Usa Lightning Storm Feather Duster Dark Ruler De main deck É Ele vai Debilitando o seu combo Enquanto ele Compra a hand trap E acessando a carta Da própria engine Pra jogar Porém Acontece Por exemplo Eu já ganhei Uma vez Se eu não me engano De um goki Fazendo isso Eu já perdi Por exemplo De Spyro Fazendo isso Porque o Spyro Também era um deck Que combava Com poucas cartas E tinha espaço Pra hand trap Então já aconteceu Então já aconteceu Deu por exemplo Da Maxey Eu comprar as duas Master Plane E eu não ter alvo No deck Pra trazer ela Se eu não me engano O Como que é o nome Do Link O Double Helix Ele não traz Da mão Se eu não me engano Eu tenho quase certeza Que não Mas Às vezes acontece isso De a Maxey Punir o oponente Inclusive Tem uma build De Mega Leaf Eu fujo muito do vídeo Mas é muito interessante Porque o Mega Leaf Ele meio que é um deck De combo aqui também Por conta do Block Dragon E existe uma build De Mega Leaf Que faz ali Os negates E ainda ela faz A vantagem dos negates Porém Um canal japonês Ele mostrou esses dias Que nessa build Tem uma maneira De você dar Deck Out No oponente Se o oponente Por exemplo Se você tenta iniciar O seu combo E o oponente Da Maxey Você fala Ok Eu ia fazer negate Mas como você me deu Maxey Eu vou te ganhar Por Deck Out E é muito legal Porque durante o combo Ele mostra maneiras De você jogar Em volta de Hand Traps Tá ligado Pra você conseguir Cara É legal É muito legal Em seguida A gente tem O Salamangrate O Salamangrate Continua muito bom Até que Do Parallel Exceed Que eu achei Que o pessoal Ia usar mais cedo Não foi usado Começaram a usar agora Porém Ela dá um poder Em ter aspas Pro Salamangrate Muito bom E ela conserta Um dos problemas Do deck Porque em situações Onde você só compra Salamangrates Ruins Entre aspas Que seria Estar um Falco Um Um Spine Sozinho Um Um É Como que é o nome Do Do bichinho lá Faz tanto tempo Que eu no jogo De que eu até esqueci Aquele que tem Efeito de duality Volta do grave Então Você dá o efeito De duality Dele Não acerta nada O seu Parallel Exceed Ele conserta Esse problema De duas formas Ou ele pode Se tornar Uma interação Você faz O Balex Pega o campo Não tem mais jogada Desce O seu Parallel Exceed E faz um Dweller Ou um Tornado E passa Ou Você tá travado Ali Cheio de monstro Na mão Sei lá Você tem Jaguar Na mão Você tem alguma coisa assim E Você faz o Dugares Que é uma opção Na verdade Que eu vejo Muito mais a galera usando Tem builds Inclusive Que nem usam Outros Exceeds Ou usam o Dugares Pra isso Que o Dugares É ele Vai comprar duas cartas E vai descartar As suas peças De combo Pra você poder Estender um pouquinho Mais E é interessante Porque ajuda você A escavar Pra Hand Trap Pra escavar Pra Trap Também Então é Não tem muito segredo Sky Continua a mesma coisa Duas Engage Sky ele tá jogando Como ele sempre jogou Com a adição De que agora Existe o combo Da Selene Que é A Link de Endymion Aonde Você Tem acesso A Como que é o nome Do indivíduo A Sescod Talker Graças a ela Porque o combo É você É Dar normal summon De Veiler Alguma coisa assim Faz Link Climb Porque não é difícil Pro Sky Porque ele Ainda que a gente Ainda tem Duas Engages E duas Widow Anchor Então você Rouba o bicho do cara Faz Link Climb Faz a tua Selene A Selene Ela ganha Counter Pra cada magia No campo E no cemitério De cada jogador Então No Sky Você vai estar Torando De magia Não vai faltar Counter Pra ela Aí você revive Uma Veiler Ou qualquer Spellcaster Que você tenha usado E vai pro seu A Sescod Talker É uma jogada Extremamente forte E interessante Você vai ter Um A Sescod Talker De Cinco mil pontos De ataque E você vai poder Banir Pra cada atributo Uma Kagari Uma Shizuku Uma Kaina Uma Hayate E a Selene E a Selene Isso se você Não tiver Outros links Dark No seu cemitério Então você vai ter Cinco pops Numa carta Tirando o proveito Máximo dela Você vai ter Entre Três e cinco Pops Pra você usar No seu A Sescod Talker Então o Sky Ele tá ganhando Essa força Também Fora que Ele tem maneiras Boas de lidar Com o Dragun Ele pode usar Dragun Isso também É um bagulho Que eu não tô Falando muito Mas O Dragun Ele tá caindo Em desuso Por incrível que pareça O Dragun Ele se tornou Standard No Orkust Porque abrir Com ele É extremamente Mais forte Do que abrir Com o Mascarena Porém A Damancipator Lida Ligeiramente Bem com ele Porque o Damancipator Ele O Dragite Ele volta pra mão Não dando alvo Ele tem acesso A A Crystal Wing Que bate e tira Você tem Um Link Climb Muito absurdo Tá ligado E por exemplo Numa situação estranha Você invoca o Block Dragon Em defesa E deixa lá O oponente O Dragon Não tira Porque o Seu Block Dragon Só morre por batalha E Ele E Ele tem Exatamente 3 mil De defesa Então Ele vai ter Que dar uma volta De Borro Sword Para tentar tirar O seu Block Dragon E mesmo tirando Vai fazer vantagem Então O Damancipator Ele lida De alguma forma Bem com o Dragon O Salamangrate Agora com a inserção Do Parallel Exceed Você tem como usar o Dugaris Pra fazer isso Porque o Dugaris Ele tem Ok Não Nessa parte aqui O que eu quis dizer É que o Dugaris Ele pode dar alvo Num bicho teu Dobrar o ataque dele Pra ele se livrar do Dragon Por exemplo Sunlight Wolf Você dá alvo Ele fica de 3600 E você se livra do Dragon É só isso aí Você tem Ou O que muitos jogadores De Salamangrate Estão fazendo Que é jogar De Dragon Salamangrate Dragão Sim E o Dragão Do Salamangrate Ele é extremamente bom Cara Porque você pode fazer O Dragão Depois De ter voltado O Gazelle Pra sua mão O Gazelle Ele sozinho Ele é um Um Ankar de Dragão Que se paga Então Ele chega a ser Até melhor do que o Invoked Nesse quesito E é estranho O Sky Ele deixou de usar o Dragão Porque ele tem maneiras De Inwave De Lidar com o Dragão Fora as maneiras De extra deck Também né E E E cara Eu acho que é isso Ele é consistente O suficiente E tá caindo em desuso Porque como o Dragão Ele tá ficando muito manjo Cara É por incrível que pareça Eu falo que No circo de amizades De pessoa que eu jogo Como o Dragão Ele ficou uma carta manjada Ele não causa mais O mesmo impacto Que causava antes Tá ligado De você Pô Desceu o Dragão Hoje em dia Todo mundo usa Super Polly Usa Kaiju Tá ligado E por incrível Que pareça ele tá caindo em desuso O Thunder é a mesma coisa Ele não lida tão bem Assim com o Dragão Porém ele usa o Dragão também Alguma das builds E cara Colossus pode ganhar jogo Pra você É um bagulho que eu Tenho o costume de falar Com os meus amigos O cara As vezes mano O cara de Thunder Ele vai olhar pra mundo Ele vai falar Caraca Abriquei Mas ele vai fazer um Colossus Passar e vai ganhar Por quê? Porque o oponente vai ter abrido Sei lá Com duas rotas na mão Ele não vai jogar Simples assim Esse Esse Axe Syncron nível 3 Ele é bem interessante Que ele tá fazendo uso De uma carta Que inclusive Tá entrando em ascensão Nesse momento Que eu tô gravando Esse vídeo Aí no TCG Que é o Martial Metal Marker Essa carta é simplesmente Estranhamente boa Ela só é boa Desse jeito Porque Needle Fiber E Linkros existem E ela dá acesso A muitas jogadas diferentes Eu não sei como Esse deck funciona direito Eu sei que ele é um deck De combo estranho E eu vou tentar achar Algumas listas pra vocês Eu não sei qual o potencial Que ele tem Mas assim como Todo deck de combo Quando tem um deck De combo controle Assim Deck midrange Melhor no formato Geralmente o midrange Ele tende a ser melhor Que nem o invoked O dragon invoked Porque ele além de combar E ser mais consistente Ele é Tem acesso a hand traps Que podem parar o combo Então Por isso que o Ademancipator Esse Triaxe Synchro Eles são decks Que não tem uma Performance Tão boa Ou seja Fora obviamente A existência Da nossa baratinha No meio dos armários Mas cara Era isso que eu queria Trazer pra vocês Durante todo esse meu Falatório Provavelmente na edição Tenha colocado Algumas decklists Pra ilustrar Tudo que eu tô falando E esse é o metagame Esse é o vislumbre De metagame Que a gente tem Obviamente isso aí Tudo é de local É E cara Dragma é bom Essa é a conclusão Que a gente tem Dragma é bom Ademancipator E Eldritch Estavam sendo subestimados Porque Ademancipator Agora tá subindo Muito Muito em uso Aqui no CG E a galera Que simplesmente Não tava sabendo Buildar o deck Essa é a verdade Essa é a verdade Se vocês forem ver As builds Que eu estive mostrando Durante o vídeo Elas são extremamente Parecidas O japonês É um ser Extremamente Cabeça fechada No quesito De deck building De deck de combo Porque ele quer Que a engine Seja pequena Entre 3 max E Entre 3 ashes Entre khaled Entre course out Se não entrar isso tudo No deck de combo Deles Eles não querem Usar o deck de combo Pra eles é ruim Pelo menos É a impressão Que eu tenho Porque todo deck De combo Que funciona Aqui Tem que entrar Tudo isso Ele tem que ter Esse espaço Pra tudo isso E o Ademancipator Infelizmente Ele é um deck Que tem uma engine Gigantesca Você tem 9 monstros Essenciais De meu main deck Mais 3 doki doki Mais 3 block dragon E mais os bichos Nível 4 Então você não tem Espaço Simples assim Por isso que o deck Não tava sendo usado Porém Alguns gatos pingados Falaram Cara Tamo aqui na quarentena Desgraçado Vou testar deck novo Aí ele pegou Ademancipator E falou Meu Deus Esse deck é idiota Ele falou Eu vou usar Essa desgraça Vou levar Pra minha local Aí acontece Igual Aconteceu com esse Vietinemita Não sei Vietinemita Filipino E ele ganhou o torneio Por que? Porque o deck É simplesmente maluco E ninguém sabe Onde dar handtrap E sendo sincero Não tem um lugar Excerto Assim Pra você dar handtrap No Ademancipator Você tem que dar handtrap E rezar pra funcionar Porque Se não funcionar Meu amigo Ele vai explodir o campo E você vai perder o jogo Mas enfim Era isso que eu queria trazer pra vocês No vídeo de hoje Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Comentem aí embaixo Vídeos E temas de vídeos Que vocês querem Que eu traga pro canal Que O canal Chegou nos 570 inscritos E eu tô extremamente feliz Eu quero Chegar nos mil inscritos Logo Eu tô sendo bem prepotente Aqui Mas cara O canal tá crescendo De pouquinho em pouquinho E eu acho que é assim Que é saudável Porque Eu Sei que Quando é de pouquinho em pouquinho Assim A galera que se inscreve É a galera que realmente Olha o vídeo E fala Pô Eu vou me inscrever Pra escutar Esse cara falando Certo Deus abençoe a todos Griomio Vazando Vazando